Você capricha na parede de pau a pique, mas o Zig está ansioso e resolveu vir conferir o material. Zig, o pau a pique demora um pouquinho para secar, amigo. Não pisoteia ele, não. Essas rachaduras aqui, elas são super comuns. A gente vai preenchendo à medida que vão secando. Quando seca, a gente põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho, até que chega uma hora que não racha mais. Se estiver rachando muito, é um sinal de que tem muita argila, aí tem que pôr um pouco menos. Carol! Elzinha! Venha ver. Oi! Comecei a adiantar uma ideia aqui. Me diga o que você acha. A hora que eu souber o que você andou fazendo aqui. Então, isso aqui é desdobramento de uma ideia. Percebeu que o Zig não andou na horta? A gente já tem ela montada há alguns dias. Ela está ótima, vai super bem. Eu não senti cheiro de xixi nenhum. A única coisa que o Zig fez nessa horta foi dormir ali no... No chão. No feno. No fofinho do feno. Ele fez um ninho de feno para ele. Ele fez naquele, mas aqui ele não subiu. Eu não tenho certeza de porquê, não conversei com ele. Mas eu desconfio que seja porque o feno é meio bambu, é espetudo. É bem desagradável. Deve ser desconfortável subir. Ele não mexeu aqui, ele também não desceu do muro para cá porque não tem patas em lugar nenhum. Ele não está se interessando aqui. Eu acho que você descobriu a primeira solução de horta anti-gato jamais criada. É só por o feno. Impressionante. Pôr o feno com pontinhas, né? Porque se for um chãozinho assim, ele quer. Ele dorme. Bom, daí eu pensei... Daí fez uma pintar uma tela com I Love Zig. É, em homenagem a ele e mais algumas coisas, uns upgrades. Ah. Já que então vai dar certo, está funcionando, eu pensei que a gente podia instalar uma tela na parede para as coisas que sobem. Tem algumas clássicas que sobem, maracujá, chuchu, sobe. E tem umas outras que não necessariamente sobem, mas que a gente pode acomodar e ir tutorando. Por exemplo, tomate. Tomate, se você não fizer nada, ele esparrama e vai pelo chão, tudo bem. Ah, é. O fruto acaba apodrecendo às vezes, né? Quando o fruto encosta, às vezes estraga. Sim. Se você tutora e vai levando ele no ar, fica mais legal, fica até super decorativo. Tua ideia é colocar um... Uma tela. E aí a planta, elas vão se ajeitar e vão subindo, vão agarrando sozinhas. Parece bom, mas você quer prender ela como? A gente põe mais uma tabuinha aqui, uma tabuinha fina e ela vai prensada. Vai um sanduíche de tabuinhas com a tela no meio. E os parafusos seguram de vez em quando nos ângulos da tela. Sabe quem vai gostar disso? Quem? O chachá. O feijão. Então, é mais um que pode subir, porque como ele dá vagem pendurada, elas vão ficar também ao longo da tela. A gente poderia experimentar colocar outras espécies de tomate também, porque o tomate vai adorar esse tutoramento. O pessoal não sabe muito, às vezes, que tem que tutorar as coisas, né? O tomate não se segura sozinho. Ele é um que a gente chama de tutorar mesmo, porque ele não é trepadeira. As trepadeiras você põe e elas se enroscam sozinhas. O tomate não é trepadeira, mas ele gosta de tutor para manter ele em pé mais firminho. O morango não precisa de tutoramento, mas se ele ficar afastadinho da terra também ele fica mais feliz. É, mas aí é o caso de tutor de palito, né? De umas estaquinhas. A tela não é para o morango. Berinjela é tutorada. Berinjela é tutorada. Daquiabo pode ser também, ele fica um pouco em pé, mas se você tutorar ele fica mais firme no vento. Abobrinha. Abobrinha é tutorada. Abobrinha também pode tutorar. E mesmo o melão e a melancia, se tiver um coisinho para ele enroscar, ele enrosca, não enrosca? O melão sobe pra caramba. Chuchu? Muito bem. Chuchu também. Chuchu é trepadeira mesmo, né? É, chuchu é trepadeira. É uma diferença boa entre quem é trepadeira e quem precisa de tutoramento, mas me parece que essa tela talvez funcione para os dois, não? Para alguns do tutoramento, sim. O tomate, por exemplo, que a gente tinha funcionado. Ô, Juliana, a gente podia então plantar um chuchu, sim. Aquele dia que a gente foi no varejão, falamos das frutas, me animei com a história do maracujá, trouxe um maracujá para plantar e veio um chuchu também, que não é fruta nativa, mas é fruto. Que tal? Eu acho bom. Vamos? Vamos, só que o zígado vai ficar sem ninho. Não tem problema, o zígado é tão lindo, ele se vira em outro lugar. Muito bem, como é que eu te ajudo? Vamos acabar de colocar a tela? Vamos acabar de colocar a tela. Ah, dona Juliana, achei seu maracujá. Agora que eu entendi que tem uma tabuinha aqui. Achei seu maracujá. Ô, Ju, você não disse que você tinha separado o maracujá para a gente plantar? São dois. Esse é um, tem uma flor linda e eu tenho outro que tem também uma flor linda, mas são diferentes. Um maracujá com uma flor linda, o outro com uma flor linda, vamos levar os dois. Vamos levar os dois, na dúvida. Ele já está quase chegando aqui. Você viu que ele enroscou aqui, bonitinho na estaca? Aham. Daqui a pouco ele está aqui, começando a subir. Aí a gente põe o outro na outra ponta, que tal, da tela. E o chuchu no meio? O chuchu no meio. E eles que se virem aí embaraçados. Você sabia que tem tanta coisa acontecendo nesse quintal que eu não estou dando conta. Eu nem vi esse maracujá. Assim que é bom, tudo produzindo ao mesmo tempo. Horta é punk rock hardcore, como você mesma diz, não é? É punk rock hardcore, menina. E sabe uma coisa? O Zig merece um carinho, porque ele foi um bom gato. Se comportou muito bem. Muito bem. A gente vai tirar o ninho dele daqui, mas a gente vai arranjar um lugarzinho bom para ele, uma caminha fofa, um brinquedinho e biscoitinhos na boca. Combinado, ele merece. Ele merece. Ele merece. As plantas têm vários jeitos de se fixar numa parede ou numa estrutura. A roseira, por exemplo, usa os espinhos para se enganchar. Algumas plantas, como o cipó, por exemplo, acabam se enroscando, como uma cobra mesmo. E o maracujá, o chuchu, eles têm esse estoio aí, ó, é bonitinho, que parece um caixinho, que chamam gavinhas. E são as estruturas que ajudam a segurar numa base. É muito fofo, não é? Ó, que bonitinho. É um pouquinho diferente da era ou da unha de gato, que tem aquelas patinhas com uma bolinha na ponta. Parece uma patinha de lagartixa. Mas todas essas estruturas servem para mais ou menos a mesma coisa, que é ajudar a planta a se fixar e ela não ficar balançando. Né, burtinho? Olha, ó. Vai com o caixinho. Eu sempre digo que jardineiro que é jardineiro tem muitos araminhos de pacote de pão de forma. Não joga fora, né? São super úteis. Esses daqui eu estou guardando desde que eu vim para casa. São as gavinhas humanas. São as gavinhas de mentirinha. Ele está realmente quase, quase, quase. Será que a gente não faz um gantinho para ele escalar? Se você fizer uma alcinha aqui onde eu estou segurando, como um colarzinho assim, é só para segurar ele em pé. Depois ele vai se agarrar. Não diz para ele que foi a gente que prendeu. Ele vai achar que foi ele sozinho. Oh, bom gato, bom gato, bom gato, bom gato, pessoal. Eu sou um gato muito bom. Eu sou um gato muito bom. Eu não fiz xixi em lugar nenhum, pessoal. Mas só arranja uns cantinhos para dormir. Eu vou arranjar uma caminha para você, para você não dormir nas minhas plantas, combinado? Agora, se você não dormir nas minhas plantas, eu vou te dar um biscoitinho bem gostoso. Esse biscoitinho gostoso, ó. Daí você não dorme nas minhas plantas. Agora vem cá, vamos arranjar uma caminha para você. Já que você foi um bom gatinho, não fez xixi na horta da tia, não fez xixi, ganhou uma caminha nova e uns biscoitinhos, não é? Ai, que delícia, meu Deus. Eu vou te dar um biscoitinho.